Sem você Não ficar Eu só quero ser Eterno pra você Só depende de nós Me beija e não para Dessa vez será pra sempre Vai em frente Seu cheiro me enlouquece Fico louco só de te ver Não consigo mais me conter Se partir eu não vou mais existir Minha vida chega ao fim Eu só quero ser Eterno pra você Só depende de nós Me beija e não para Dessa vez será pra sempre Me fala em frente Nunca Eu disse nunca Me deixe mais uma vez Nunca Eu disse 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 nunca Eu só quero ser eterno pra você Só depende de nós Me beija e não para Dessa vez será pra sempre vai existir Nunca, grudите, nunca Me deixe mais novo a vez Nunca, grudите, nunca Minha, 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 minha